Música A cada eleição, milhares de eleitores são convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar como mesário no dia da votação. Em Santa Catarina, aproximadamente 65 mil mesários devem atuar nas eleições gerais deste ano. 17 mil deles fazem parte do programa Mesário Voluntário, do qual Bianca participa desde 2012, ano em que ela se voluntariou para trabalhar na primeira eleição. A eleição é a festa da democracia e quando a gente é mesário, a gente acaba sendo anfitrião dessa festa, é a gente que recebe as pessoas, é a gente que acolhe as pessoas que vão votar, ou seja, os convidados da festa, então eu acho isso muito legal. Como disse a Bianca, o mesário é o anfitrião das eleições, é ele o responsável por dar todo o suporte ao eleitor, conferindo documentos e a sessão, além de ajudar na preparação do local de votação e no encerramento da mesma. Os mesários vão abrir os trabalhos eleitorais, eles vão identificar o eleitor na urna, eles vão habilitar o eleitor para votar, eles vão manter a ordem na sessão eleitoral, e sem mesários não tem como serem feitas eleições. Quando a gente é mesário, a cada dia que a gente trabalha, a gente tem direito a dois dias de folga, então o que acaba acontecendo? E esses dias são nossos, ou seja, a gente pode usá-los como a gente quer. Além dos dois dias de folga, tem a questão que eu disse no início, a gente é o anfitrião da festa da democracia. Assim como Bianca, os mais de 17 mil mesários voluntários podem consultar no portal do eleitor todas as informações relativas ao mesário. É lá também que o eleitor pode se candidatar a mesário voluntário e contribuir com a democracia do país. Quando eu me inscrevi ainda não tinha um portal, agora tem. No portal do eleitor a gente consegue ver as eleições que a gente já trabalhou, a gente consegue ver em que local a gente vai trabalhar. O mesário voluntário pode a qualquer momento acessar o portal do eleitor na nossa página na internet e ele pode se cadastrar a qualquer tempo até o dia das eleições.